Seu feed do Instagram acaba de ficar mais longo. A plataforma lançou o recurso Posts Sugeridos, que mostra publicações de contas que você não segue, mas que tem temas que podem ser do seu interesse. Os posts sugeridos aparecerão após o fim do feed, ou seja, quando você já tiver visto as publicações de seus contatos nos últimos dois dias. Segundo Julian Gutmann, gerente de produto do Instagram, haverá anúncios entre os posts sugeridos, mas não haverá conteúdo do IGTV nem do Rails. Para saber mais detalhes dessa nova funcionalidade do Instagram, acesse olhardigital.com.br e confira. E aí E aí E aí